Boa tarde, galera. Continuando a série dos libertarianistas, eu vou falar primeiro do libertarianismo de esquerda, de homens com pudom e Michael Bancurinho, que eu estou lendo aqui com o seu nome desdireito. E, basicamente, os anarquistas clássicos divergem entre si, inclusive entre essas teorias desses pensadores, Michael Bancurinho e Poudhon. Inclusive, esse Poudhon é rival ideológico de Marx dentro do ambiente de esquerda. Tanto é que ele fez um livro que eu recomendo que vocês leiam, chamado Filosofia da Miséria, que o Marx retrucou com outra obra chamada Miséria da Filosofia. E, basicamente, a ideia de anarquismo ou libertarianismo de esquerda, como de direita, mas nesse texto eu vou estar falando do libertarianismo de esquerda, é diferenciar, porque alguns defendem que tem ideias anarco-socialistas, anarco-sindicalistas, anarco-comunistas. E o libertarianismo de esquerda defende uma estrutura de comunidade, sem a necessidade da existência de uma instituição para regular as leis da sociedade, em que todos os trabalhadores seriam donos daquilo que produziam, e consecutivamente com o desaparecimento do dinheiro. Algo que diferencia do comunismo de Marx, porque Marx, para chegar ao comunismo, deveria ter um período de transição chamado socialismo, que era a subida do proletariado ao poder, que teria algumas atividades do capitalismo para desenvolvimento do mesmo. Para os anarco-conquistas libertários de esquerda, tem que destruir o Estado, e fazer uma estrutura de comunidade, em que tudo seria dividido equitativamente, de acordo com a necessidade de cada família, cada pessoa, não importando os desejos do indivíduo, mas tudo visando a coletividade, através da destruição do sistema capitalista do Estado, Estado este que tem só um modelo de Estado, apesar de ainda existir países ditos socialistas, eles usam a estrutura do Estado, até porque o socialismo não é bem descrito, essa ideia de Estado como provedor das leis, porque o socialismo é basicamente uma filosofia, uma teoria social, e não visa esses elementos. Pois bem galera, próximo vídeo eu vou pesquisar, eu vou falar sobre o anarco-capitalista, e os libertários de forma geral, minarquistas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um joinha, dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, e falou!